Seu delegado, sem encrenca eu não brigo, sem ninguém boli comigo, não sou homem pra brigar Mas nessa festa seu doutor perdi a carma, tive que pegar nas armas, pois não gosto de apanhar Pra Zeca se assombrar, mandei parar o fole, mas o caba não é mole, quis partir pra me pegar Puxei do meu punhá, soprei no candeeiro, botei tudo pro terreiro, fiz o samba se acabar Seu delegado, por fudeu, doutor, eu sou filho de tua família, doutor, eu sou homem direito, doutor Tá conversando, sujeito, faça isso não, doutor Faça isso não, doutor